Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boa, tão tranquilo, tão suave? Então pessoal, é o seguinte, vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando este item aqui, ó, de graça no Roblox. É um item grátis, tá galera? Basicamente é do novo evento que chegou aqui no Roblox, que no caso é este evento aqui, tá? Eu não tenho esse item na minha conta secundária, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu realmente não tenho item. E a forma de ganhar esse item galera, você vai precisar deste emblema aqui, ó, não, é esse aqui galera, jogar 15 minutos, você vai precisar desse daqui galera. Então é muito simples, tá ligado? De realmente você ganhar este item de graça. Pra ganhar este item galera, você precisa jogar este mapa aqui, ó, durante 15 minutos. Exatamente isso, você tem que ficar nesse mapa aqui por 15 minutos ou mais nele, você não pode sair, tá? Tem que ficar por 15 minutos e assim você ganha este item aqui, ó, de graça, entendeu? Esta é a forma. Velho, é muito simples. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui pra vocês porque eu tenho que ficar 15 minutos no mapa, então isso é bem paia, entendeu? Eu vou ver se eu espero um pouquinho aqui pra ver se realmente eu consigo ganhar o item, tá? Mas essa é a forma de ganhar, tá galera? Pra ganhar este item, você tem que ganhar esse emblema. E pra ganhar esse emblema, você tem que entrar nesse mapa. E pra entrar nesse mapa, você tem que ficar nele por 15 minutos, velho. É só ficar aqui, ó, paradão, entendeu? Andando, ou senão vai jogando os minigames. Você tem que ficar por 15 minutos e você ganha este item aí de graça, que é este item aqui. Eu ganhei na minha conta principal porque eu fui pegando os outros itens de graça. Pra você que não sabe, esses itens aqui, ó, no caso, esse evento tem mais de 3 itens grátis. Tem essa bolsa e essa asa aqui, que no caso é uma jackpack, mas eu gosto de falar que é uma asa, entendeu? Tem esse item que é de graça e tem esse outro aqui, ó. Esses 3, galera, são tudo de graça deste evento aqui. Então, eu já ensinei como é que pega esses dois. Enquanto eu tava pegando esses dois, deu 15 minutos, entendeu? Durou 15 minutos, então eu ganhei esse outro item aqui na minha conta principal. Mas essa é a forma de ganhar, entendeu? Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu não quero que esse vídeo fique 15 minutos. E eu também não quero esperar 15 minutos, entendeu? Porque eu quero fazer outras missões pra ensinar vocês como é que pega outros itens de graça. Porque não tem apenas 3. Aparentemente tem mais, entendeu? Que no caso você tem que pegar esse sapato aqui, ó. Pegando 15 deles, você ganha outro item de graça, entendeu? Então, tem mais vídeo pra eu estar gravando. Fica esperto no canal, entendeu? Que eu vou estar gravando tudo pra vocês sobre esse novo evento que chegou aqui. Lembrando que o YouTube só notifica 3 vídeos. Então, entra no meu canal aí porque ele não vai notificar. Você tem que entrar manualmente. Entra no meu canal, vai em vídeos. E lá vai ter os vídeos, entendeu? Que eu vou estar postando pra vocês desse evento. E é isso. Não deu 15 minutos aqui, né? Não deu, mano. 15 minutos é muito tempo, galera. Realmente muito tempo. Mas dessa forma, entendeu, velho? Você vai ganhar aí, suavaço. Vai fazer nas missões de como pegar os outros itens. Porque é um encontro da 15 minutos e você ganha esse emblema. Ganhando ele, você ganha esta cabeça de leão aqui, ó. De graça no seu inventário, tá certo? É nóis. Deixa o like pra fortalecer. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. É nóis. Tchau, 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 tchau.